E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de Genshin Impact aqui no canal, eu sou o Japeta. Galera, no vídeo de hoje, vou mostrar pra vocês aqui a nova loja da Paimon, a loja de abril, abril não, né, de maio. Acabou de mudar aqui no server da Ásia, beleza? Vou mostrar aqui pra vocês. Não tem nenhuma novidade, tá? É a mesma rotação, né, de sempre. Então teremos aí o Bennett e a Lisa aqui pra vocês comprarem por brilhos estelares, né, você consegue pegar aqui os brilhinhos de graça, né, você precisa comprar gema e nada. Então, caso vocês tenham, né, guardado aí os brilhos estelares, compensa bastante, né, você comprar o Bennett, que ele é muito bom, né, um dos melhores personagens do jogo. Além disso, temos também as armas do Penhasco Biscuro, que também são muito boas, né, se você estiver precisando de uma arma aí e tal, pra algum DPS seu. Outra coisa também aqui, vou falar pra vocês, mas vocês já sabem, né, mas só pra relembrar. É, agora também resetou aqui o resgate aqui de 5 destinos entrelaçados, mais 5 destinos familiares, aqui nas poeiras estelares, beleza? Então não se esqueçam, né, de resgatar aí. E também, fora isso, resetou aqui o abismo, vou mostrar aqui pra vocês, tá? É o abismo espiral, não mudou aqui os inimigos ainda, mas eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. Então temos aqui, ó, novamente na sala 12 os mesmos inimigos de sempre, tá? É, aqui os Kairage, né, mais Guarda da Ruína, na sala 2 as Flores Gigantes, e mais os, o National Abismo, como que é? National Arauto aqui, e na última sala, Guarda do Abismo de Pyro, mais o Apóstolo Abismo de Hydro, certo? Então, não mudou nada nem na sala 11, nem na sala 12. Agora, no próximo abismo, que será daqui 15 dias, é, era programado, era pra ser programado pra mudar o abismo, né? Mas, é, como adiou a 2.7, a gente tá meio no escuro aí, não sabe o que que vai vir pela frente, né? Quais vão ser os próximos passos da Royal Verse, a respeito tanto da 2.7, quanto dos banners também, dos eventos, etc. A gente não sabe nada, né, tem que esperar, é, a Mihoyo decidir, né, o que que eles vão fazer, se vai deixar algum banner aqui rolando, enquanto não tiver a 2.7, ou vocês vão colocar algum rerun, a gente não sabe de nada ainda, beleza? Mas, assim que eu souber, é, eu faço outro vídeo, né, explicando pra vocês aí, mostrando pra vocês, é, as novidades sobre o Genshin Impact, e a 2.7 principalmente, certo? É, outra coisa que eu quero mostrar pra vocês, é, as próximas lojas da Paimon, então é, em maio, né, vai ser Bennett e Lisa, que eu, como eu já mostrei pra vocês, aí em junho, nós teremos aqui a Bárbara e o Kaia, é, no dia 1º de junho, e depois, em 1º de julho, temos a Fischl e a Xiangling, depois, em agosto, vai ser a Beidou e a Noelle, e por último, em setembro, Ningguang e Chiquinho, tá? Aí, em outubro, é, provavelmente, né, volta ali pro Hazor e a Amber, mas a gente sempre tem um pouquinho de esperança, né, que eles, é, atualizem, né, essa loja, mano, porque tem muito herói que não tem aqui, né, que eu gostaria que tivesse, por exemplo, a Sucrose, que não tem aqui, entre outros heróis, né, principalmente os heróis novos. Certo, galera? Então, vídeo curtinho só pra mostrar pra vocês essas novidades, né, não deixar de falar aí pra vocês, que, às vezes, tem gente que não conhece como que funciona, né, a loja da Parma e as rotações, beleza? Então, é, o vídeo é esse, espero que vocês tenham gostado, não se quer deixar o like aí se você gostou, tamo junto, até a próxima, valeu e tchus, falou!